Em comemoração ao Dia das Crianças, o Instituto Educacional de Americana realizou diversas atividades, muitas brincadeiras com os alunos da educação infantil, o Instituto Mais e o Fundamental 1. Olha, essa semana foi maravilhosa, tá? O colégio veio com muitas propostas para todas as crianças, desde a educação infantil até o ensino médio, com brincadeiras, jogos, diversões. Tivemos dia do cinema, peça teatral preparada pelos nossos professores, que foi muito bacana. Ontem tivemos o Apresenta Lentos, do Fundamental 1, com apresentações das crianças, música, dança, teatro, foi muito bacana. E hoje, para finalizar a semana aí, o brinquedão com sorvete, para eles realmente se divertirem muito. Pedro, o que você está achando das brincadeiras dessa Semana das Crianças aqui no Instituto? Legal, porque tem bastante coisa para brincar. Eu gostei do pula-pula, porque eu gosto de pular. O que você está achando dessa Semana de Brincadeiras com as suas amigas e os seus amigos? Muito legal, porque a gente se diverte muito. Ah, eu gostei de tudo, porque é muito legal. Ainda mais ontem, que foi o Apresenta Lentos, e eu cantei, e foi muito divertido. É muito bom ter esse momento que a gente pode brincar, se divertir e fazer o que a gente gosta aqui na escola.